Nós estamos aqui com a ilustre presença do nosso amigo e irmão no sacerdócio, o Padre Campos, que nos deu a graça de nos visitar hoje aqui em Santana do Cariri, nesta igreja dedicada à Senhora Santana. E ele é o autor de uma música que a gente canta bastante aqui, que nos ajuda a rezar e a ter sempre presente a intercessão e a presença de Senhora Santana, ó Gloriosa Santana. Então ele vai dar uma palavra para nós, veio também visitar a Benigna e certamente vai fazer um hino bonito de Benigna e que o Espírito Santo inspire esta mente já tão inspirada. Então, nossa alegria em tê-lo em nosso meio, Padre Campos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a gratidão, o agradecimento ao Padre Paulo, que nós nos conhecemos de longos tempos, de longas caminhadas. E aí estamos aqui, não é, para rezar no altar de Santana e ao mesmo tempo nos inspirar para fazermos mais um hino dedicado à poderosa, grande, benigna que você escultou no coração e na vida. Então, é sempre motivo de muita satisfação fazer parte desta igreja Romaria, desta igreja que caminha, desta igreja do Crato, do Nordeste, do Brasil, do mundo. Que nós possamos, assim, cada vez mais, testemunhar a nossa fé no contexto da Romaria de Benigna, que é o mês missionário, o ano do laicato. Somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo, que o sal degosto à vida e que a nossa luz, a luz de Cristo, possa brilhar nos corações e na vida de cada um de nós. Ó gloriosa, Senhor. Ó gloriosa Santana, Mestra de todos nós, que ela nos ensina a amar sempre e servir ao Senhor em cada irmão e irmã. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Outra. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Vamos concluir com Nossa Senhora. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso louvor. Salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso louvor. Reunidos ao redor de tua mesa, aqui vimos e pedimos, ó Senhor. Dá-nos sempre de teu pão a palavra e comunhão, o pão nosso, o pão da vida, o pão do amor. Dá-nos sempre de teu pão a palavra e o pão nosso, o pão da vida, o pão do amor. Ó Gloriosa Santana, Mãe e Mestra de Maria, da nossa sua ternura, pois sois a luz que nos guia. Santana, Santana, glória e esplendor, o povo, Senhora, em cheio de amor. Santana, Santana, glória e esplendor, o povo, Senhora, em cheio de amor, o povo, Senhora, em cheio de amor. Eu sou de zimeiro. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso louvor. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso louvor. A ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso louvor. O nosso louvor, salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso canto e o nosso canto e o nosso canto e o nosso canto e o nosso queremos. Obrigado.